Você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer Se inscreve no canal, ative as notificações no celular Murilo Azevedo, fonte do funk Eu gosto de dar pra eles, porque eles tem meiota Eles tem bala e tem maconha pra nós fumar Sem vulco na quebrada pra não atrair polícia No baile da perifa tá colando até turista O cheiro da maconha vira perfume na roupa As maria droguinha querendo lançar na boca A favela lotada, o vapor tá faturando Até o final do mês vai virar vendedor do ano Meio alto e horneteira, é mato enrolando o cabo Os menino pilota da fuga de olho fechado Os menino pilota... Tá, tá tudo dois tranquilo, tem moto pra acelerar Tá tudo dois tranquilo, tem bodo pra nós fumar Tá tudo dois tranquilo, tem cocota pra comer Tá tudo dois tranquilo, na favela é só lazer Alguns tiram uma foto pra postar no outro dia Vem vindo a favela, baile de periferia Bate e sobe o morro, passando mó veneno Se abre que nem livro e pergunta se tá tendo E ae? Tô tendo um beidinho pra nós fumar? Quer dar pros envolvidos pra ter moral na quebrada Fica louca de bala e rebola na quadrada Tá tudo dois tranquilo, tem moto pra acelerar Tá tudo dois tranquilo, tem bodo pra nós fumar Tá tudo dois tranquilo, tem cocota pra comer Tá tudo dois tranquilo, na favela é só lazer Maria gasolina, querendo uma carona As maria droguinha, querendo mais maconha O vapor na viela, com a sacola de droga As pátia emocionada, rebolando na pichola Capacete é luxo, bem vindo a favela O circo pega fogo, o couro come, o bicho pega Tá tudo dois tranquilo, tem moto pra acelerar Tá tudo dois tranquilo, tem bodo pra nós fumar Tá tudo dois tranquilo, tem cocota pra comer Tá tudo dois tranquilo, na favela é só lazer Tá tudo dois tranquilo, tem moto pra acelerar Tá tudo dois tranquilo, tem bodo pra nós fumar Tá tudo dois tranquilo, tem cocota pra comer Tá tudo dois tranquilo, na favela é só lazer Hoje eu já bebi, hoje eu já fumei, hoje tá tudo dois, hoje tá tranquilo.